Grande Prêmio da Hungria neste final de semana, vamos falar sobre horário, previsão do tempo, algumas curiosidades, mas principalmente a atualização da Red Bull que tá dando o que falar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Grande Prêmio da Hungria chegando, vamos ao que interessa falar aqui sobre curiosidades, dados desse Grande Prêmio que já é tradicional desde 1986, a pista da Hungria passou por pouquíssimas variações, pouquíssimas modificações, é basicamente o mesmo traçado desde quando chegou a Fórmula 1, então é uma daquelas poucas pistas que você tem a essência ali ainda das pistas antigas no caso, ainda tem bastante da essência dela no traçado atual, inclusive atualmente nós temos uma pista de média pra baixa velocidade, que necessita de um bom downforce, uma pista que é de difícil ultrapassagem e tem 14 curvas durante seu percurso de 4.381 metros, é uma pista que eu diria que ela é mais legal no videogame do que propriamente na vida real por conta da qualidade das corridas, tivemos já boas corridas na Hungria, claro, assim como eu acredito que praticamente qualquer pista da Fórmula 1 já teve pelo menos uma vez o seu momento de glória, mas não esperam muita coisa geralmente da Hungria, o cenário pode ser um pouquinho diferente agora por conta da Mercedes, McLaren, Red Bull estarem brigando mais próximas, então espera-se isso, né? Espera-se uma corrida disputada, uma disputa bem legal pela ponta no caso. Falando de alguns dados curiosos, Lewis Hamilton é o maior vencedor da pista e do Grande Prêmio da Hungria com 8 vitórias, depois vem o Schumacher com 4, então Hamilton tem aí uma vantagem ampla em relação aos seus rivais. A equipe que mais venceu é a McLaren com 11, depois vem a Williams com 7 junto da Ferrari com 7. E motores, o motor Mercedes tem 13 vitórias depois a Renault com 9. Só que a principal curiosidade desse Grande Prêmio é o seguinte, largar na ponta tem um impacto muito grande. Em 16 corridas, quem largou na pole position, ou seja, 42% dos grandes prêmios da Hungria acabou vencendo. E aí quem tem o segundo melhor aproveitamento é quem larga da terceira posição, com 21% de aproveitamento de vitória, enquanto quem larga em segundo tem 18% de aproveitamento. Então você vê que largar no top 3 é de extrema importância e largar em terceiro não é necessariamente o fim do mundo. Você tem ainda uma boa chance de vitória nesse Grande Prêmio, o que é bem interessante, acaba sendo bem legal. Para a previsão do tempo, nós temos uma sexta-feira ensolarada, batendo aí na casa dos 32 graus, 0% de chance de chuva, enquanto no sábado você já tem 15% de chance de chuva, mas ainda assim é uma chance pequena, ok? No sábado, de chuva. É claro que se chover no Qualy vai ficar mais legal, só que a chance é pequena. Já no domingo, calorão, 30 graus, 0% de chance de chuva, mesmo tendo caído essas pancadas absurdas lá em Hungarohin, nesses últimos dias a previsão de chuva é só para terça-feira de novo, terça e quarta deve chover forte de novo, então no final de semana eles vão ficar mais tranquilos, a gente deve ter uma corrida no seco e como a previsão é muito parecida para sexta e para domingo, o TL2 é de extrema importância para compreender o carro, o funcionamento e as atualizações. Em termos de horários nós temos o seguinte, sexta-feira então, 8h30 da manhã, primeiro treino livre, segundo treino livre, meio-dia. Lá para 1h30, 2h, a gente deve estar soltando o nosso primeiro vídeo do dia comentando a performance dos treinos livres, como está o ritmo de corrida, etc. No sábado, 7h30 da manhã, terceiro treino livre e classificação às 11h da manhã e no domingo nós temos a corrida às 10h da manhã com transmissão da Band, F1 TV, você já está acostumado a ir para ver aonde assistir, inclusive o site oficial da Band você consegue acompanhar na internet caso na sua região esteja transmitindo outra coisa na Band, porque tem disso, em algumas regiões a Band não transmite a corrida. Temos também a nossa famosa informação da Pirelli ou as informações da Pirelli no caso, C3, C4 e C5 para essa pista, uma gama bem legal aí, macia para essa pista, temos tração alta, gripe do asfalto aderência baixa, abrasividade baixa, evolução da pista alta, estresse do pneu mediano, frenagem mediana, força lateral mediana e downforce altíssimo, é uma pista que depende muito do downforce, nós bem sabemos. Na esquerda você tem informações de cambagem e também de pressão dos pneus, enquanto na arte do carrinho ali você vê exatamente como os pneus são afetados né, só o dianteiro direito que acaba tendo uma vida mais fácil nesse grande prêmio, os outros são bastante exigidos. Dito isso vamos ao que interessa a capa do vídeo, aquilo que vocês estavam falando no Twitter, perguntando né, o que que está acontecendo. Bom, falei para vocês aqui recentemente que a Red Bull teria uma atualização grande para esse grande prêmio da Hungria e realmente é grande. Você vai ver algumas imagens aí que eu peguei lá do Dr. Robbs no Twitter e também dos demais portais que estão postando isso, eu não vou lembrar agora todo mundo, Albert Fabrega, enfim, todo mundo que está postando essas imagens, você vai ver o seguinte, existem algumas setas mostrando para vocês as diferenças. Verstappen e Pérez estarão com specs diferentes no grande prêmio da Hungria no treino livre, não sei se se na corrida vai correr com spec diferente, mas no treino livre já tá garantido. Verstappen estará com a versão sem os canhões, aqueles canhões ali na parte traseira, enquanto Pérez vai estar com os canhões que é o spec atual. A ideia é justamente nessa atualização sem os canhões, você ter um carro que responde melhor e que gera mais downforce, então ele vai ter uma importância maior para esse grande prêmio da Hungria, enquanto o spec com os canhões seria melhor para uma pista como Spa, por exemplo. O que está chamando a atenção da galera? Não é nem o fato de você mudar essa parte da tampa do motor e também do sidepod que está lembrando bastante o RB18, essa parte do meio para trás do carro da Red Bull está lembrando bastante o RB18. O que está chamando a atenção é o fato da Red Bull, pelo visto, utilizar conceitos diferentes, conceitos não, mas ideias diferentes, specs diferentes na tampa do motor de acordo com a pista. Isso não é muito comum, ok? É comum as equipes mudarem asa, por exemplo, você tem a asa traseira que o pessoal usa em Mônaco, outra especial só para Monza, você tem a asa dianteira e traseira que eles mudam de acordo com o grande prêmio, mas a tampa do motor não é tão comum assim e pelo visto eles acharam um jeito de fazer essas modificações sem mexer em todo o projeto. É uma atualização considerada grande, o pessoal aí da aerodinâmica, o pessoal que está comentando essa área técnica está em polvorosa no Twitter, você que tem Twitter deve estar acompanhando aí, o pessoal está em polvorosa porque é uma atualização gigante e claro que a expectativa acaba sendo 8,80, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Não existe muito meio termo aí. A Red Bull vem de atualizações que não tiveram o resultado esperado e essa agora gera aquela expectativa, vai ser 8 ou vai ser 80. Então a Red Bull aí estourando a internet. O Verstappen falou que espera sim um ganho considerável com esse upgrade, nós não sabemos quanto. Um décimo, dois décimos, três décimos, não sabemos. O que sabemos é que a própria Red Bull admite que vai ser mais difícil ter ganhos absurdos de agora em diante porque está todo mundo chegando perto do teto, então vai ser muito difícil você conseguir uma atualização que dá um salto muito grande. Só que qualquer décimo numa briga tão acirrada como tem sido nas últimas sete provas acaba sendo muito útil. Então tá aí a Red Bull mexendo no seu carro e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, a sua expectativa para essa corrida. A minha expectativa é sim de uma corrida disputada, mas claro, isso eu tô falando sem saber da performance dos upgrades, né? A Mercedes também vai ter upgrade aí para esse grande prêmio, eu tô falando sem saber o que os upgrades vão entregar. Então isso não é uma previsão, teve gente comentando, ah, você bota a previsão e acontece outra coisa. Bom, eu não sou a mãe de nada, eu falo baseado no que nós temos hoje e não tenho como adivinhar o que vai ser o upgrade de cada equipe. Eu falo baseado em lógica, tanto é que muitas vezes, na maioria das vezes, acontece aquilo que nós falamos aqui baseado nos dados, principalmente dos treinos livres. Então é isso, quero saber a sua opinião, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e, claro, tem camisetas excepcionais na paddock BR, 100% algodão, não encolhem, cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis e também jogos e gift cards lá na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!